Seu lado, é seu lado, hein? Vai, 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 tira essa cara aí. Vai, vai, tira essa cara aí. Aí, conseguimos botar o bruto no buraco, ele ficou mais alto que o outro, hein? Tenta endireitar ele. Ficou mais alto, vou tocar essas vacas aqui, vai agora agora, anda, vai, aqui é a porteira aberta, a vaca é essa aí, a Glorinha, vai, essa é esperta, ó, vamos, vai, vamos, não é hora ainda não. Quantos criam tem, dezessete? Dezessete criam essas meninas daqui, ó, a idosa do sítio.